Como eu sempre digo, toda a convocação para a Seleção Brasileira é um sonho, é um sonho que se realiza. Quando a gente fica sabendo, sempre é uma felicidade muito grande, é uma alegria que é indescritível. Lá é sempre um período de muita evolução para mim, no meu trabalho eu sempre evoluí muito quando eu vou para lá, então é muito importante isso. E aqui eu me sinto motivado como sempre, trabalhando como sempre, para que quando possa surgir oportunidade eu possa aproveitar em busca dos nossos objetivos. Eu tinha feito gol na convocação de dezembro do ano passado, meu primeiro gol com a Seleção. Nessa convocação eu pude fazer mais dois, então é uma alegria muito grande, como eu disse, é um sonho que se realiza. E eu acho que o gol mais bonito foi o primeiro, que eu dei um lançamento, depois eu piso na área, domino a bola e chuto de esquerda. Acho que esse foi o mais bonito. Ah, eu acho que fazer gol sempre é bom, né? Eu sempre estou com saudade de fazer gol. Espero que na minha próxima oportunidade eu possa balançar as redes. Ah, é um jogo muito importante. Eu acho que todos os nossos jogos nós temos que tratar como uma final, porque nós estamos chegando na reta final do campeonato. Então, todos os jogos são importantes, todos os jogos são finais e a gente vai para mais uma final em busca da vitória. Muito feliz, né? Trabalho no dia a dia para buscar os gols. Trabalho muito, muito forte. Só que quem está aqui junto com nós sabe do nosso time que vem treinando forte. Os resultados não vinham, né? E os gols também, graças a Deus, fomos felizes em fazer esse gol. Vinhamos três meses, cara. Não conseguimos fazer gol. Para um atacante é muito difícil, porque atacante vive de gol. E fazer esse gol me deixou muito feliz e sei que preciso melhorar muito ainda para buscar mais gols. E vai ser no dia a dia desses jogos que vão pela frente, muito importante. E que cada jogo vamos tratar como finais, né? E temos que buscar esses pontos e quem sabe até a última buscar o acesso. Cara, é um jogo muito difícil, né? Temos hoje para treinar, para acertar e amanhã se Deus quiser buscar a vitória. Sabemos que é um jogo muito difícil, né? E sabemos da equipe deles que é qualificada, mas vamos trabalhar para que amanhã possamos fazer um grande jogo e sair vitoriosos. Fábio! Fábio! Amor, Amor, Amor!